Como trocar a capa externa do queimador do fogão Para trocar a capa externa, remover a trempe puxando-a para cima. Em seguida, retire a capa e substitua pela nova, que deve ficar encaixada corretamente com o queimador. Caso contrário, pode ocorrer um derretimento da capa. Certifique-se de que a nova capa não esteja balançando, ela deve estar centralizada. Não há um encaixe para esta peça, ela fica apenas apoiada sobre o queimador.